E aí galerinha, beleza? Estamos aqui no Rodoanel, Maricova, sentido... sentido sul perto de... da Piscirica da Serra aí daqui a pouquinho estamos chegando ali na rodobia Regis fazer um videozinho aí do fundo aí por trás, que o pessoal gosta esse guarda aí tá meio concreto dá de ver um pouquinho é uma lua muita linda grande jogando com o texto são quatro quarenta e sete da manhã hoje o dia trinta do seis de dois mil e quinze trinta de junho olha essas ideias do P.A. Luiz se não vê aí tá muito bonitona com esse ele é só foto da lua no... no Face o Ilho do Tubarão, Santa Catarina a lua tá gigantesca passar aqui perto da... por cima da reprisa Blinks estado de São Paulo e aí compartilha a capital tá muito bonita tem umas nuvens um contraste um contraste bem diferente chique vou tirar uma foto ali dela na água valeu galerinha um abraço tudo de bom beleza tô ficando por aqui tô ficando por aqui espero que vocês tenham gostado aí do videozinho curtinho porque vou tirar uma foto da lua ali é muito chique e aí o 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